Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeos legais de skate na internet A gente selecionou aqui vários vídeos que a gente achou no Instagram A gente vai mostrar pra vocês os vídeos mais legais que a gente achou de skate Pra quem tava comentando aí nos dois últimos vídeos do canal, mano, não, eu ainda estou com o dedo quebrado aqui ó É porque tem alguns vídeos que a gente deixa pronto, tem alguns vídeos que a gente grava depois Então vocês viram os vídeos aí que eu tava sem o dedo enfaixado, mas agora, tamo aí Versão original Versão atualizada Começando então por Levi Roleu Fleu Fleu Bega Mostrando seu controle no chão molhado do Makba, que deve ser liso, hein Eu nunca andei no Makba pra saber, mas se alguém aí já andou no Makba Digam aí se o chão é liso realmente e qual que era o risco real de a gente dar de cara no chão Ao invés de completar a manobra com sucesso assim A galera fala que o Makba é o solinho sagrado, né, então deve ser liso ABS Controle máximo, né, nole flip deslizante, ó Tem outro vídeo dele? Não, o maluco é só parecido, não é o mesmo cara não Mas é no Makba também Mas também é no Makba E, mano, ele dá um back foot flip switch nose slide Eu vou te falar aqui Ele tá de switch, ó É isso mesmo, só não sei se ele tá de switch, se não tá Cara, tá, ó, porque depois ele volta de base certinho, ó Esse nole flip dele foi muito pra trás Caraca, mas foi muito certo, meu Deus do céu, tem que girar rápido esse late flip aí, hein Eu nunca vi ninguém mandando isso não, mano, não sei vocês, mas eu nunca vi NBD, ele já diz aqui, ó É, never been done, nunca foi feito Olha só, comentem aí se vocês já caíram de skate por causa de outra pessoa que não tem nada a ver com skate, não tem nada a ver com a história Que é o caso desse cameraman aqui, desse pobre rapaz que se ferrou por causa do maluco que tava viajando Mano, se tu prestar atenção no cara, ele tá com o skate na mão e o patinete ali que... Não sei se ele tava largando o patinete ali, né, que esses patinete de aluguel você larga em qualquer lugar, tá ligado? E aí ele sai segurando o long no trunk, assim, ó, de boada Mano, patinete elétrico e o longboard no meio do caminho Olha a câmera que espatifa, quebra em três partes, coitado do maluco Mano, mas eu achei meio suspeito Ela já espatifa no ar, ó Sai um bagulhetezinho ali, ó Ih, faz sentido, vamos analisar isso aí pra ver se é fake Real ou fake? Mano, sai algum filtro Sei lá, hein Onde que saiu isso, meu Deus do céu? Sai da frente da lente É, é filtrozinho mesmo, né, da lente para sol Para sol não é Enfim, suspeito Um comentário Excelente câmera que não segura câmera acima de tudo Infringiu a lei número um dos cameramans aí Nunca largue o seu equipamento O próximo vídeo agora é um vídeo bem didático, ó Porque além de entreter, ele te ensina consciência ambiental, mano Reciclagem, ó Ele deu um fake Big Hill Mas não foi só um fake Big Hill, ó Foi um fake Big Hill jogando a latinha ali É uma lata? É uma lata Jogando a latinha no lixo, mano Dei um song sempre criativo e sempre com boas intenções, né Dei um song é demais, na moral É um dos meus skates já favoritos Aqui, rapaziada, aquele cara de novo Esse aqui, ó Esse aqui É esse daqui, ó Mesmo cara É o mesmo maceteiro, ó E você vê que o nollie flip dele é na base Caraca, crooked Nollie flip crooked Cara, e isso é muito chato Deve ser muito chato de acertar isso Porque você chuta o flip pra fora, né Então fazer o skate voltar pra borda Socorro Não, isso aí é combo de Tori Padre Will É Combo de maluco Combo de maluco Tem esse aqui também, que também é de maluco E é o mesmo cara, ó Você vê que ele é bem louco mesmo Mano, crooked from nollie double heel Já deve ser muito difícil sair de nollie heel Mano, nollie double heel Duas vezes mais difícil É É double difícil Ó, nem Johnny Geiger entendeu Yeguerito Yeguerito falou que ele é o melhor, ó Dezoito pessoas concordam Todo mundo Seva Mickey Papa Tá todo mundo aqui Até o Martin Jeffers, ó Quem que é esse? Sei lá Agora vocês vão ver uma sequência aí De manobras infinitas, mano Manobras que correm Até onde não dá mais pra correr Olha esse Que tem o slide do Jorge Simões, mano E ele sai normal ou sai de manobra? Ah, ele sai normal Sai normal Mas também Deve ter o quê? Uns 20 metros Jorge Simões, que é de Portugal É Portuguese Breezy, ó E aqui veio o Toy Podcast E falou uau Mas falou não Não vou deixar assim Vou melhorar E aí chegou ele Ah, mas isso foi antes, ó Agora sou eu Ah, é Isso aí foi antes, né Então ele ficou com inveja Na real ele se identificou Porque ele postou um bagulho correndo pra caramba, né Aí viu o Jorge Simões também Ele, uau Isso daqui é a videoparte que ele lançou A última videoparte aí Chamada, como é que é o nome mesmo? Bigger Bang Bigger Bang Tem uma cena nos créditos, né Da videoparte Que mostra ele errando E ele tá muito voado, mano Ele cai, ele erra, tipo A encaixada Ele vai parar no meio da borda Aham Deslizando com o corpo, assim Tá ligado? É, nem parece que ele tá tão rápido Quanto ele já mostrado Não parece, mano Ele tá voado Esse aqui Tinha tudo pra dar certo Só que aí depende muito, né Depende da capacidade Aí depende muito Pelo que eu entendi Um copo do Starbucks recortado Mas assim O Rocklin pendurado Não sei se foi a melhor escolha, não É Porque ele dá de cabeça no chão, cara Ó o óculos O óculos fica pendurado O óculos, assim, ó Pendurado na cara dele A cara da derrota, tá ligado? Todo torto A cara da derrota Ó, essa é a cara da derrota É aquele típico vídeo Tipo assim Filma aí, filma aí Vou fazer um bagulho maneiro Seleção natural Facil Porque homens vivem menos Cara, esse vídeo que vocês vão ver agora É o pé mais rápido do mundo É o verdadeiro significado de quick fit Aí ele começa no circuito Até que tá de boa Já tá difícil, mas tá de boa Agora o bagulho começa a ficar doido Aí você começa a não entender mais O que ele tá fazendo Ele só, tipo assim Faz vários movimentos Aí deu uma relaxada, né Fazendo uma dança É uma dança É uma dança Certamente é uma dança, mano Porque, tipo assim Ih, essa parte eu não tinha visto não Eita, olha Caraca, tem vários combos mesmo Caramba Olha lá Ih, não entendi nada Ih, ele inventou as manobras aí Não entendi nada Cara, é um vídeo gigante, mano Cara, isso aí é ter skate no pé Isso aí é o real significado, tá ligado? Muita coisa Vou mostrar isso pra Serginho É Ah, ele já deve conhecer esse cara Talvez, né O velho comentou aqui Não, Menegó comentou Menegó comentou É, e quick fit king Vou até dar like Porque onde está Johnny Geiger Serginho Santoro Andy Anderson Todos esses caras nesse post aí Não postaram no grupo É verdade No grupo do Zap E agora nós vamos ver Reis do Manual Começando por esse rapaz aqui Que mandou esse novo manual Descendo Morrando reto Morrando pão, tá? Morrando pão E depois subindo Mas não só isso Ele termina de nollie flip É o plot twist É o plot twist Quando você acha que não tem como melhorar, mano Ele dá um nollie flip no final Deve ser chato, hein Tanto é que O nollie flip dele Ele sai meio tortinho Então assim Dá pra perceber que o negócio é difícil Que ele não quis tentar de novo Não quis Já tá bom esse Não aguento mais É igual no skate 3 Quando você vai de nollie manual Que o skate fica assim, ó Mano, deve ser impossível Descer ladeira de nollie manual Nossa, é verdade Pra dar de cara no chão é mole E esse rapaz aqui Que me percorre sei lá Quantos metros Quilômetros Com os dois pés no tail Como que é o nome desse manual? Boa pergunta Não sei É do pé junto, né? Mas É manual do pé junto E ele dá um dropinho aqui depois Fica todo feliz Isso aí deve ser muito difícil Porque tipo assim Quem manja de manual Talvez não seja tão difícil, né? A gente vê por esse exemplo aí Que o cara foi mole Mas tipo assim, mano Você só tem o calcanhar E a ponta do pé Pra controlar o skate É Você tem que travar na posição Aqui e ficar tipo Mano Já era Deve ser chato a beça E por falar em pé junto Tá na moda Tendência Cara, esse body barrelzinho Blunt, né? Over Esse aí ele mandou over Mas esse body barrel Blunt Eu acho muito maneiro Porque é muito aprender Você dá um body barrel Cai de sweet Blunt, né? O nose Blunt Pra quem manja de Blunt Deve ser divertido Esse aí, ó É o skate pós-olimpíadas Modalidade olímpica Embaixadinha com skate E mano, esse cara Ele tem vários vídeos Ele se diverte Viajando, né? No meio da rua E mano, fazendo embaixadinha Sem botar o pé no chão Olha isso A não ser quando rema Ele tá remando? Tá remando Ele dá umas micro remadas Ele remou Eu achei que ele tava equilibrando Assim, tá ligado? Caraca, imagina Skate elétrico É Isso que eu fiquei bocado É, pois é Ai, na moral Esse aqui é muito maneiro Esse é o auge da criatividade Revolução das máquinas Eu gosto quando o skate Chega nesse nível aqui Porque surpreende muito Eu achei que ele fosse passar direto Tipo, ele fosse descer lá do outro lado Com o corrimão subindo Mas não, ele volta E um prêmio aí pro cara da empilhadeira, né? Empilhadeira é o nome disso? Empilhadeira É, é Que, mano Teve o time perfeito ali De levantar o negócio Tipo assim, mano Ele chega até a pontinha do corrimão Esse aqui é o grande astro Agora Skate de chocolate Não sei se vocês já viram ou não Cara, esse vídeo aí Bombou no Instagram Se bobear Todo mundo já viu Mas a gente vai mostrar aqui Porque não tamo nem aí É Tem delay sim aqui Mas, mano Esse cara Quem segue ele Já viu no TikTok No Reels do Instagram Ele faz tudo de chocolate Faz umas paradas bizarras de chocolate Só que esse skate aí Mano, ele fez uma réplica Simplesmente perfeita Não tenho o que falar Ficou bem real Tipo, normalmente Quando o pessoal faz Réplica de skate Assim Ou até modelagem 3D de skate O shape sempre é meio esquisito Esse shape parece que é de madeira o bagulho Ele pegou o shape O outro shape Pra poder moldar certinho, né? Mano, ele faz o trunk Faz o rolamento Faz a porca Ele faz a lixa E olha lá Ele faz a lixa, mano Faz o braço de parafuso Olha isso, mano Chave Philips Eu achei que a lixa fosse Daquela transparente Mas não, é preta mesmo Caraca, muito certo Mano, muito bravo E aí no final tem ele remando Ele come o skate Isso aí era outro skate Isso aí com certeza era outro, né? Mas então Eu sempre tive dúvida Que esse cara era meio skatista, tá ligado? Quando ele fez aquele vídeo Do fingerboard É Pois é Só que o fingerboard ficou meio Assim Não ficou real Cadê? Dá pra identificar Que é um fingerboard Mas é bem assim No fim das contas Olha como é que fica O fingerboard Fica assim Mas é Um cheiro Só que ele faz a lixa É Dá pra identificar É um fingerboard Mas não é aquela coisa Meu Deus que perfeito Embora tenha a lixazinha Maneira e tal Só que eu lembro Que quando eu vi esse vídeo Eu fiquei tipo assim Mano, o cara fez um fingerboard Chocolate E ficou perfeito Pois é Minha cabeça tinha ficado perfeito É porque é um biscoito Tem recheio e tal É Twix É Twix Só que mano Quando eu vi o do skate Eu fiquei muito bolado É só que o do skate é bravo Aqui, parece o skate de verdade Aham O do skate é perfeito Esse pico aqui Pra mim é perigoso Pra você? Pra mim Pra qualquer pessoa Que tenha um mínimo de consciência É Mano, olha a altura Do bagulho que ele vai Tanto é que a Ai A morte veio depois Tanto é que a manobra Não é uma manobra simples Porque o pico é Simplesmente brutal Mas aí Ele deu ideia pra maluco Deu ideia pra maluco Ele esplanou o pico Ah, ele acerta de novo Sem cair depois Ah Mano, ele esplanou o pico Vai os caras mandar As bombas aí Com certeza Em breve Enfim, gente Cuidado, tá? Se vocês acharem um pico assim Cuidado É só isso mesmo Cuidado Agora, rapaziada O gêmeo do Ivan Ataca novamente Vocês vão ver Dois vídeos dele Mano Aí não tá muito parecido não Mas aí Olha isso É muito igual, mano Caraca Isso é muito maneiro Quem é flip rock Isso é muito maneiro E eu não tinha reparado Mas ele continua passando A vela no espaço vazio Ih, é Ah, esse maluco Deve ser muito legal Na moral Aí E só um detalhe aí Que essa bordinha Tá extremamente velada Caraca, mas muito maneiro Esse maluco é criativo Maluco é criativo Inspiração pra mim Tem vários vídeos dele criativos no Insta Tem outro aqui, ó Esse aí Quase deu certo, né? Você fica esperando O skate vai Gira um flip Gera expectativa Vai, acerta O pulinho dele Mas... Caraca, que pior que parece... Pausa Pausa na hora que ele tá no chão É, a hora que ele tá no chão Sou eu, mano Não tem jeito Cara, que bizarro, mano Você tem um gêmeo Skatista Que a gente tem pessoas iguais no mundo Caraca, não consegui pausar na hora Mas que fazem a mesma coisa É Pois é Tá ligado? Vai, agora eu vou conseguir pausar na hora Vou até deixar clicado aqui já Ih, três, dois, um... Agora Olha lá Caraca, sou eu Não tem jeito Esse aí, gente Vocês podem me marcar Falar Ivan é você Pode Esse aí pode Será que ele sabe que você parece com ele? Igual você sabe que ele parece contigo? Talvez Galera, mandem vídeos do Ivan pra ele Mais uma demonstração aqui agora de domínio Esporte olímpico Esporte olímpico, ó Hum, 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 hum Cara, muito maneiro isso Eu queria muito Muito incrível isso Eu já não duvido de nada mais, né? Eu já não vou duvidar de nada mais Eu queria muito andar nos negocinhos assim Nos... Como é que é o nome disso? Uns curbizinhos Como é que é o nome disso? É o slap mesmo, né? É Essas bordinhas baixinhas assim Tipo Na original, né? Tem uns picos que tem Tem umas skateparks, né? Tem umas skateparks que tem e tal Eu acho muito maneiro Pra mim, esse pico aqui não faz sentido algum Só se você quiser ter labirintite Só se você quiser ficar tonto Aí, pior que se tivesse uma musiquinha Ia ficar tipo um vídeo viral de Reels, tá ligado? Uma musiquinha tipo de... Daquelas caixinhas de... De bailarina Tá ligado? Falando em labirintite Ficar tonto e rodar Temos tudo junto aí também Andy Anderson Cara, eu não entendo como que os caras fazem isso É um outro nível de equilíbrio, tá ligado? Tá descendo e tá rodando Acho que não é nem a questão do equilíbrio O meu maior questionamento é como que ele não fica tonto Como é que ele não cai aí depois? É Ainda acerta um 3x6 flip Eu ia dar o 3x6 flip tonto É, pois é E ele roda mais Ele roda pro outro lado É, roda pro outro lado é bom que é Exatamente E aí também tem um vídeo que é o pai do Andy Anderson Que passou todos os ensinamentos para o jovem filho Andy Anderson Mentira, tá? Não é o pai do Andy Anderson Digamos que é um parente distante É um parente de filosofia de vida É Mas ele roda pra caramba também e o tiozinho, mano É Já é mais velho É um senhorzinho, ó Barba branca e tal Mas tá dando rolé Agora ele Ignorância Você vai ver a ignorância Mano Mano, isso é muito impacto Esse ângulo de celular Você vê, tipo, certinho o tamanho dele em relação ao pico E o barulho que o skate faz, moleque Quando bate no chão Muito alto E ele ainda tem que cair depois da grade ali, ó Agora Não é só pular os blocos Essa altura aqui É o touro ou é aonde, hein? É tipo aqui assim, talvez? Eu acho que é Eu acho que se ele chegar Eu não duvido que ele manda alguma coisa não, hein? Pô, mas se ele mandar um flip de back no touro O Ryan Shackler mata ele Vai ficar triste Ninguém pode mandar Ninguém É verdade Nem o Nite já conseguiu É verdade Mas aí, né, moral Eu acho que ele consegue Ele consegue Mano, eu acho que ele dá um hard lá Um 3.6 flip Pô, pra quem quase acertou um ollie lá na Lyon Lá na França É verdade Pô, eu acho E o Crijois, né? Não vai voltar lá na... Crijois ele tentou um 3.6 flip, né? Não acertou Tem até uma montagem, né? Dele mandando Tem? Que ele cai em cima e continua assim Só que é montagem, tá ligado? No final Essa é a montagem, ó Que fizeram E fica perfeito, mano Que isso, mano? Muito perfeito Caraca Não sei como eles fizeram isso Mano, cadê? Cadê o corte? Tô muito confuso Parabéns pro editor Na moral É muito liso, né? Caraca Será que não acertou não, mano? Não Caraca Muito certo isso aqui Caraca Parabéns, editor Parabéns Fez todo mundo acreditar, mano E com esse parabéns A gente finaliza o vídeo de hoje aqui Espero que vocês tenham gostado Quando vocês verem vídeos legais Do Instagram e tal Marca a gente, mano Que a gente coloca aqui Teve uns aí que uma galera mandou Comenta aqui também Qual foi o seu vídeo preferido Qual foi o seu? Mano, talvez o da empilhadeira, hein? Eu acho também, mano O da empilhadeira foi muito de ninja Da empilhadeira e do skate, né? Que o skate, o café de chocolate Também ficou perfeito Deixa aí nos comentários Qual que vocês acharam mais legal aí também Desses vídeos E até a próxima Deixa o like pra gente pra fortalecer E tamo junto Valeu